Fala, Batera! Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio e Miguel falando. E estou aqui para responder outra pergunta de outro aluno, pessoas que compram o meu treinamento online e vão me mandando perguntas. E algumas delas eu seleciono para colocar aqui nas redes sociais, porque eu sei que vai servir para outras pessoas, tá bom? Pergunta de hoje é, Márcio, você faz algum tipo de aquecimento antes de tocar? E eu tenho duas respostas para te dar. A primeira é uma resposta real e a outra é a resposta ideal. Deixa eu te explicar. A resposta real, nem sempre, nem sempre eu faço aquecimento antes de tocar. E algumas vezes eu comecei a colher os frutos disso. Comecei a ter tendinite, dor no braço, a musculatura doía, eu sentia muito cansaço na hora de tocar, a mão doía, o pulso doía, enfim. Comecei a ficar com muitas dores, aí eu tive que fazer muito alongamento e depois, enfim, depois eu fui resolvendo isso. Então, nem sempre eu faço aquecimento. Agora, a resposta ideal, sim, você precisa fazer aquecimento antes de tocar. E que tipo de aquecimento que eu recomendo, que hoje eu faço? Eu escolho três ou quatro rodimentos que eu mais gosto. Geralmente é single, né, direita, esquerda, direita, esquerda. Double, duas direitas, duas esquerdas, duas direitas, duas esquerdas. Paradidons, né, as combinações lá, as variações de paradidons. Normalmente eu escolho três ou quatro rudimentos e eu estudo por 20 minutos esses rudimentos. Então eu fico ali tocando esses rudimentos. Não necessariamente, assim, de uma forma muito metódica, sabe? Ah, cinco minutos cada um. Não. Eu vou tocando esses rudimentos aleatoriamente, coloco meu metrônomo ali numa velocidade que vai me desafiar um pouquinho, né, pra não ficar tão relaxado, né? Coloco numa velocidade que vai me desafiar um pouco e eu fico tocando esses três, quatro rudimentos aleatoriamente durante 15, 20 minutos. Ok? Não sendo que nos últimos cinco minutos eu coloco um BPM bem aceleradinho no metrônomo, porque aí é pra me destravar mesmo, que é pra me forçar. Ok? Então, fica como dica. Vai tocar na sua igreja no domingo? Antes de ir pra igreja, na sua casa, pegue o seu pad de borracha, pegue suas baquetas, seu metrônomo, faça ali uns 20 minutinhos de aquecimento, depois você vai pra sua igreja, vai ensaiar, enfim. Você vai ver. É incrível a diferença que dá entre você tocar com aquecimento e sem aquecimento, ok? Sem contar que no longo prazo, se você ficar tocando muito, sem aquecimento, o seu corpo vai sentir, você vai ter dores e vai ter complicações. Beleza? Essa era a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Fique à vontade pra comentar e eu sempre vou ter o prazer de responder pra você. Ok? Grande abraço!